Quem tá presente, as novinhas salientes, se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela, vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, com o bumbum. O bumbum tam 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 Autenticamente falando, oestructo, mas tá tipo como, o lavazinho, e aí fiores É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente